Não importa o que aconteça, você não mostra o pulvo. Porque se você mostrar o pulvo, pessoal, é isso aqui. É isso aqui. Se você for mostrar o pulvo, é isso aqui. Esse aqui é o pulvo, pessoal. Olha ali, olha ali. Ele não quer mostrar, mas a gente mostra. Ai, olha com o cantor famoso, com o Escola de Samba. Só falou que o Escola de Samba, pagodeiro. Trouxeram tudo, cara. E o povo... Essa é sacanagem, essa é sacanagem. O cara do helicóptero saca de um. O cara do helicóptero saca de um. Fala aí, fala aí. Fala aí. Não mostra o pulvo aí, não. Não tem problema, não. A gente mostra aqui, olha. Ah, meu Deus do céu, cara. Eles não querem mostrar o pulvo, não. Não mostra, mas eles não mostram. Esse aqui é o câmero mesmo do Lula. Ele não mostra o pulvo de jeito nenhum, mano. Vamos ver agora. Vamos ver se ele vai mostrar o pulvo. Não vai mostrar de jeito nenhum. Eu aposto você que não vai, mas não tem problema. A gente mostra. A gente mostra. Ah, meu Deus do céu. Vai mostrar o pulvo, não. Não tem problema, não. Eu mostro. Olha aí, pessoal. O pulvo. Tá todo mundo assistindo. Tá todo mundo assistindo. E diga de passagem que a live que eu tô vendo aí tem 700 pessoas assistindo a live. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live lá no outro canal. A gente vai ter mais de 700 pessoas. Ah, meu Deus do céu. Mostra o pulvo, pulvo. Não tem problema. Não precisa mostrar, não. Eu mostro. Não precisa mostrar, não. Eu mostro. Eu tenho que falar. Ah, meu Deus do céu. É uma vergonha. Mas é isso aí, pessoal. Fopô, fopô, fopô. Olha a manifestação do Lula, pessoal. Olha isso aí. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Não ri, não. Não ri, não. Porque se você rir, você não vai pro céu, hein? Pessoal, pensa numa coisa. Isso aqui com aquele movimento com dinheiro, com comida, artistas. Uma zorra total. Olha só, tem mais. Deixa eu mostrar mais pra você. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui está ao vivo. Olha, ao vivo. Olha atrás, pessoal. Olha a quantidade de buraco que tem aqui atrás. Isso aqui é os fingidos de serem nordestinos que não são, né? Um bando de mentirosos. Olha a quantidade de espaço vazio. É um absurdo total. Vamos continuar aqui. Vamos botar pra play. Aí você vê pessoas cantando, né? Pessoas cantando. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o Lula falando. Olha só. Só tem bandeira. Só tem bandeira. Só tem bandeira. Olha que vergonha, pessoal. Não rir, não. Não rir, não. Porque se você rir, você talvez não vá pro céu. Olha isso. Olha a quantidade. Tem mais gente no palanque político ali do que aqui embaixo. Tem mais convidados VIP do que povo, quase. E você pode ver que eles tentam esconder, né? Eles tentam botar a câmera de uma forma que você não consiga ver. Aqui, ó. Eles fazem um zoom só pra você ver aquela pessoalzinha que tá ali na frente. Eles não querem que você veja. Olha só que vergonha, mano. Que vergonha. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ai, meu Deus. Olha aí, pessoal. Olha aí a festa do Lula. A festa dos trabalhadores que não têm trabalho. A festa dos trabalhadores que não querem trabalhar. Uhul. É o incógnito, né? O partido dos trabalhadores. Só que ninguém quer trabalhar. Ele quer dar benefício pra todo mundo. Que todo mundo fique em casa recebendo benefício. Porque ninguém quer trabalhar. Olha aí, cara. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eles têm medo. Eles têm medo de mexer a câmera. Vamos ver se a gente consegue mexer a câmera. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Eles têm medo. Vamos ver se a gente consegue chegar ali. Ó. Eu não sei quem são essas pessoas. Devem ser artistas famosos, né? Devem ser tudo artista famoso. Porque você sabe como é que é, né? Pra levar alguém pra assistir. Ó. Tem que ter artista famoso. Deve ser algum grupo de pagode. Eu quero. Agora, mostra o povo. Mostra o povo. Mostra o povo. Vai. Cadê o povo? Cadê o povo? Mostra. Mostra lá. Mostra. Mostra o povo. Eles têm medo. Mas daqui a pouco vai cometer um erro. Vai mostrar o povo sem querer. Vai. Sem querer. Vai lá. Mostra o povo. Vai. A gente tá querendo ver as pessoas que estão agindo vocês. Vai lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Coitado. Tem um bom petista aí. Ô, petista. Fopo não, hein? Fopo não, petista. Ai, meu Deus. Olha isso aí. Vamos ver, vamos ver. Mostra o povo. Não faz isso, não. Mostra o povo. Eles não querem, rapaz. Eles não querem mostrar o povo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí, vamos ver se eu consigo fazer daqui, meu. Conseguem mostrar o povo. Peraí, peraí. Mostrando o povo, pô. Peraí, peraí. Ah, mas ali eles não mostram o povo de jeito nenhum, rapaz. Eles não mostram o povo de jeito nenhum. Vamos botar o volume. O que tá acontecendo no volume. Vamos ver o que os bandidos estão falando. Agora, uma coisa é certa, né? Hoje em São Paulo, você pode andar na rua de bobeira, de iPhone. Daniel, uuuh, pá, 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 pá. Porque os bandidos estão todos juntos. Os bandidos estão todos juntos. Quer dizer, você pode andar na rua de São Paulo agora, tranquilo. Não tem roubo, não tem assalto, não tem nada. Tá todo mundo junto ali. Vamos lá. Mostra o povo. Mostra o povo. Deixa eu ver se eles conseguem mostrar o povo. Eles não querem mostrar o povo, não, rapaz. O câmera-me ganhou muito dinheiro pra não mostrar o povo, rapaz. O câmera-me... Esse câmera-me é bom, hein? Esse câmera-me é bom. Ele recebeu a mensagem, olha. E é o problema que nós vivemos hoje no nosso querido Brasil, né? Um bando de idiota que ainda recebe dinheiro pra ir. Porque realmente, falou, pô, Deus abençoe a todos. Pessoal, às 15 horas estaremos ao vivo. Vem assistir-nos lá no outro canal, tá bom? Que a gente vai zoar bastante essa manifestação dos bandidos.